Oi, crianças! Aula 2 de Matemática. Hoje nós vamos fazer da página 192 a 196. Começamos aqui, ó, a unidade 7, que fala sobre noções de estatística e probabilidade. Então, aí vocês vão ter alguns exercícios que vocês vão fazer, que vocês vão realizar. Está bem facinho, já dei o meio aqui, o que vocês vão ter que fazer. Está bem fácil. Eu vou fazer aqui com vocês uma dinâmica, tá? Então, eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem essas palavras aqui. Pouco provável, muito provável ou impossível. Vocês já escutaram falar sobre essas palavras? O que vocês acham que é pouco provável? O que é muito provável? E o que é impossível de acontecer? Então, vamos fazer a dinâmica que vocês vão entender o que são essas palavrinhas aqui. Eu peguei aqui uma caixa surpresa e eu vou mostrar para vocês o que eu coloquei aqui dentro. Eu coloquei... Vocês lembram desses bonequinhos que ficam lá na nossa sala da brinquedoteca? Sim. Eu vou colocar dentro dessa caixa quatro bonequinhos vermelhos. Um, dois, três, quatro. Quatro vermelhos. Vou colocar dois amarelos. E somente um bonequinhos verde. Agora, eu vou chacalhar e eu vou fazer essas perguntas aqui para vocês. É possível tirarmos uma bolinha... Uma bolinha não, desculpa. Um bonequinho azul. Eu coloquei algum bonequinho aqui azul? Tem algum bonequinho aqui azul? Não, 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 não. Então, é impossível a gente tirar algum bonequinho azul daqui de dentro. Porque eu não coloquei nenhum bonequinho azul. Vamos para a outra pergunta. Qual é a cor que temos mais chances de pegar? Qual é a cor que a gente tem mais chance de pegar aqui? Que tem a maior quantidade? Isso mesmo. Temos mais chances de pegar aqui o vermelho. Está vendo, gente? Por quê? Porque o vermelho é a quantidade maior que a gente tem aqui para pegar. E agora eu vou fazer uma pergunta. E qual a chance a gente tem de pegar o verde? É muito provável que a gente pegue o verde? Ou é pouco provável que a gente pegue o verde? Lembrando que só tem um bonequinho aqui verde. Então, a chance da gente pegar ele é pouco provável. Porque a gente só tem um. Então, se eu falasse assim, qual será que a gente pode pegar? Que tem a maior quantidade. E vocês respondessem o vermelho? Aí é muito provável a gente pegar o vermelho. Porque o vermelho é a quantidade maior. O verde é a quantidade menor. Então, é pouco provável que a gente consiga aqui, sem olhar, mexer aqui e pegar o bonequinho. Está vendo? Não peguei o verde. Peguei o vermelho. Porque é a quantidade maior. Ok, crianças? Então, isso é um pouquinho de probabilidade. Essa palavra aqui é um pouquinho difícil da gente falar, tá? Estatística e probabilidade. E é o que a gente vai ver agora nessa unidade 7 que a gente está iniciando. Ok, crianças? Um beijo e até mais! Um beijo e até mais! Tchau.